O Mike tá na Colômbia há um dia Eu acho que ele tá gostando daqui Agora a gente se conhece pessoalmente Tem algumas coisas que ele precisa saber No último episódio vimos que a Ximena guarda segredos Ela não pode mais ter filhos E ele tinha dito antes de ir pra Colômbia que ele queria filhos biológicos Não sei se ele falou É crucial que eu tenha um filho biológico Por isso que eu acho que ele vai aceitar até que de boa este fato O problema é que ela, mesmo sabendo deste desejo dele Esperou ele pijar na Colômbia ao invés de falar antes O que você faria no lugar dela? O que os outros pensam, pra mim, não tem importância E o que você faria no lugar dele? Te amo Eu te amo Preciso contar uma coisa muito importante O que você tem pra me contar? O que você está fazendo? Vejo você brincando com o Harold com o Juan Você seria um bom pai Mas eu não posso mais ter filho Tadinho do Mike Ficou desapontado Eu não achei que ficaria, viu? Eu fiz uma cirurgia e eu não posso ter filhos nunca mais Porque eu não soube disso antes Olha só, viu? Só sua vacilona Saco de vacilo Esperou o teu muso chegar na Colômbia pra soltar uma dessa? Falasse antes Tava tempo pra ele digerir isso daí Eu sei Se você não quiser ter filhos é um direito seu Mas ele, sonhador como é Você deveria ter dito isso Ele verbalizou antes Deu dó dele, sim Eu estava com medo de você me deixar de repente Porque eu não posso ter filhos O que fez você decidir? No passado Foi muito assustador Eu ia sofrer muito E acabei ficando com medo de ter filhos E quis operar Você está bravo comigo Motivo dela nobre, tá? Nada mais justo Uma vez que ela já teve dois filhos E que muito provavelmente Ela criou esses dois sozinha Eu não sei em qual momento O último companheiro dela foi preso E eu não sei com qual idade o filho estava Eu conheci ele no Facebook Conversamos por uns quatro meses Fui visitar ele na prisão De qualquer forma Ela realmente é uma batalhadora Eu enfiei na cabeça que queria ter um filho Eu ficava com as pernas pra cima Pra poder engravidar É uma batalhadora Aí eu fiquei grávida Na minha segunda visita à prisão A gente sabe que mãe solo não é fácil Pai solo também não é Eu só queria que tivesse me contado Eu não quero nenhum segredo entre nós A gente está no século XXI Sempre tem alguma coisa que você pode fazer Se você quiser ter filhos Por acaso se não tiver Nenhuma cirurgia Que me permita ter filhos O que iria acontecer? O antes mesmo De qualquer coisa Isso tem cirurgia pra reversão Se não tiver Daí eles pensam no que fazer Não precisam se permitir Que ele tenha um filho Com outra mulher Mas é isso que eu estou dizendo Essa é uma informação muito séria Realmente preciso pensar Sua resposta me deixou preocupada A gente conversou no telefone Sobre ela ter pelo menos mais um filho E ela sabe que Sempre foi o meu sonho Eu não sei o que vai acontecer A partir de agora Já que ela não foi clara com ele Desde o início Ele também não tem obrigação Nenhuma de responder Essa pergunta agora Então justíssimo A Ximena Ela fez uma cirurgia E não pode mais engravidar É muita coisa pra processar Porque eu sempre quis ter um filho Um dia Como é um assunto importante Decidimos conversar Usando um dispositivo De tradução simultânea Quando é assunto importante O povo contratava um tradutor né Não dá credibilidade E peso nenhum Na tradução que faz Aí no celularzinho E as vezes traduz errado ainda Quem garante Que vai sair certo? Quem garante? Olha que bonito Sim, sim Que foi? Ainda estou chateado Com você escondendo Ela não precisa de um motivo Na verdade Mas ela deu um motivo Que é muito bom E que eu não acho Que seja uma desculpa Ela criou Dois filhos Sozinha É f*** galera Você ser mãe solo E ter que se justificar Em cima disso Mas o problema Nisso É a confiança Que os dois estabeleceram Uma vez que ele Falou pra ela Lá no começo Que ele queria Ela deveria ter sido Honesta com ele Qualquer coisa Diferente disso É f*** Eu fiquei muito decepcionada Com os homens Não pensei Que fosse te conhecer Eu não tenho culpa Na verdade A cirurgia foi boa Porque vai saber mais Quantos filhos Eu teria Mesmo estando solteira Eu ficava com homens Que não valem nada Não é possível Ela não tem controle nenhum Sobre a vida dela Mas nenhum Tem aí Um negócio que chama Camiseta E tentar Sabe do que eu estou falando Fica ligadão Proteja o amigão Ela falou Não, eu vou fazer Porque eu não gosto Eu não gosto desse plástico Não gosto látex Não Esse negócio não Porque eu já ouvi falar Da ligadura de trompas É possível reverter A cirurgia de filhos De novo? As trompas foram cortadas E cautelizadas Para nunca mais ter filhos E o amente Para não ter filhos Tem como engravidar Com laqueadura ainda? Mas não é possível Daí já é coisa do divino Galera Como é que passa? Igual lagartixa Nasce de novo? O caminho? A taxa de reversão espontânea Em laqueadura É de 0,5% a 1 Aqui no Brasil Estima-se que Uma a cada 200 mulheres Acriadas Acabam engravidando Caralho Eu não imaginei Vasectomia também Estou descobrindo um novo mundo Você se arrepende De vir para a Colômbia? Ainda não sei Mas e o Harold e o Juan? Eles não têm um pai O que vai acontecer? Eu amo o Harold e o Juan Como os meus filhos E eu não quero que eles se magoem Perdoa por não poder te dar um filho Tudo bem Podemos criar o Harold e o Juan juntos O que eu falei para vocês? Falei! Olha só! Eu tinha fé que ele ia mandar uma dessa Porque esse cara é compreensível demais Esse cara é puro Eu gostaria disso Eu sei que a vida dela Foi complicada Antes de me conhecer Eu não vou culpar a Ximena Mas abrir mão de ter filhos É algo que eu ainda estou processando isso Ela jogou no psicológico ali Ainda que sejam crianças maravilhosas e tudo mais Ela brincou muito, né? Ela não deveria ter levado à frente Sem ter falado para ele Mas Ainda que ele tenha tido uma atitude legal Parece que ela não merece Eu vou falar porque não merece Eu acho que ela não gosta dele Não, eu não acho Eu não estou vendo nada Nenhum tipo de afeto Nada que justifique que ela está do lado dele Parece que você não quer enxergar Ele é bom demais para ela Sem mais segredos de agora em diante, não é? Tá bom Eu prometo para você Sem mais segredos Tá Eu te amo muito Também te amo muito Espero que você seja enganado O meu instinto está me dizendo Que fomos feitos um para o outro Eu a amo E eu posso ajudar a criar eles Como se fossem meus Mas ela vai precisar reconquistar A minha confiança Não parece Eu acho que ela não vai nem perceber Que você não sente segurança mais nela Ela nem percebeu Do jeito que você está abraçando Nela que você está feliz Compreensível Ximena Estou indo amor Quase esqueci os chinelos Ah sim Depois da Ximena me falar Sobre não poder ter mais filhos Nós acabamos sendo Um pouco de turbulência No nosso relacionamento Que turbulência Está igualzinho que você chegou Mike Ela está c****** Mas turbulento Não está não Eu reservei uma viagem Bem romântica Em Salento Por alguns dias Quero me casar Com essa mulher Eu quero saber de tudo Sobre a vida dela Vai ser ótimo Passar um tempo gostoso Só com você Vai ser gostoso Só com você Ela está achando também Viu Mike Dá para ver no semblante Dá para ver Vai sim amor Vai ser massa Salento é maravilhosa Muito charmosa Muito charmosa Olha que massa O jipe Salento é Uma cidade muito colorida Turística E tem um montão De comidas típicas Da Colômbia Cheio de mosca Estou aqui na minha privacidade Eu e Mosconilda Rapaz Você pega Fica filmando Rapaz Estou constrangida Já não quero mais Já cortou o clima Sai, sai Ó a peça Que lugar maravilhoso É verdade Esse aqui é o quarto de vocês Olha Que gostoso Muito bonito Olha que massa E olha essa vista pessoal Até hoje eu fiquei Na casa da Ximena O pai no andar de baixo Harold pulando na cama Eu queria que esse momento Fosse íntimo entre nós dois Eu não vou perder tempo mesmo Não Calma aí Ele peidou Peidou Ops É óbvio que não foi eu galera Eu não peido Nem c*** eu tenho Não gostei Que da hora Que climão da hora Que clima b**** Literalmente O rapaz foi com muita sede ao pote Emocionou Estava relaxado demais Te amo Também te amo Meu Deus O que aconteceu com os pais do Harold e do Juan Nunca existiu uma relação entre a gente Eu só acabei engravidando e pronto Já tive namorados que foram violentos comigo Você pode me falar sobre pessoas que estiveram na sua vida? Já morei com um sicário Eu lembro que falava sobre isso na série Narcos Mas eu não lembro o que era especificamente Eu sabia que era gente perigosa Gente armada Gente com pistola na mão É assassininho então é isso? Depois de ter o Harold e o Juan Eu me relacionei com um tatuador Mas percebi que era um sicário Depois de morar com ele Eu vivi apavorada Eu falei Esse relacionamento acabou Mas aí ele me mandou um áudio Falando assim Tem três dias de curtição Porque eu vou te matar Nossa Então eu mandei o áudio pra um policial E o sicário nunca mais apareceu Isso me deixa com medo por mim Você e as crianças Você tem certeza que ele não vai voltar a machucar algum de nós? Ele é maior inocente né Aí falou Não mas eu tô com medo Isso daí Se eu beijar você eu não vou morrer Desde que nos separamos há dois anos Eu não soube mais nada dele Não sei como a Ximena acabou se relacionando com homens assim Mas eu descubro uma coisa atrás da outra E agora eu tô com medo O que mais? Eu posso descobrir Uma coisa que me assusta nesse relacionamento dos dois aí Ela parece que tem um padrão né Por bandidinho Ela vai na cadeia pra visitar o ex engravida dele lá Porque ela saiu de um relacionamento assim Eu não sei os anteriores É difícil No caso do sicário Ela falou que não sabia Inicialmente era um tatuador e tal Bom dia Bom dia Eu dormi super bem Que bom Ontem à noite eu contei pro Mike coisas do meu passado Ele ficou assustado Mas eu não vejo motivo pra isso E o Mike tem coisas ruins também Ele não é perfeito E ninguém é perfeito Eu não sou perfeito Não ele tem calvície É esse o problema que ele tem Ele gosta de chave de cadeia E ele tem calvície Que nem é um problema É um charme Aí que tá Sei, sei Tá, obrigado por me dizer isso Oi E aí garota A Wendy é a minha irmã Eu confio nela E ela sabe quase tudo sobre mim Como estão as coisas com o Mike? É muito diferente sem as crianças por perto O que que aconteceu? O Mike é muito nojento Ele peidou O que que ele fez? Ele deixa as roupas jogadas em todos os lugares Como se fosse uma criança Fica peidando na minha frente Sabia! Não grita Daí é fita errada mesmo, viu Mike? Que isso? Espera aí Mais um tempinho de relacionamento Do nada Soltando as flatulências Não para E ainda por cima Arrota na minha cara Então tipo Não Não mesmo Ai que fofo Olha só E eu passando pano pra ele Ai meu Deus Como pode ser tão nojento? Por que que você foi cheirar? Não Não gosto disso É isso Sabendo disso agora Ainda assim Vocês ficariam com o Mike? Mike Não Impossível Um negócio desse daí Indecente galera Me ajuda aqui Imagina só Nos primeiros encontros Você soltar uma dessa Galera Espera Depois de dois meses Depois que a pessoa tá apegada a você Bem apegada Que vocês tão construindo uma casa juntos Ai você começa a peidar Você fala Agora não tem como correr mais Ah não tem como não Agora você vai aguentar aí Até tem como correr pessoal Mas você fica naquela né Peído É motivo pra divórcio? Não é Não é No máximo aí é um mal estar né Só tem que saber a hora certa De começar a agir É engraçado Mas é irritante É Sei lá Depois de um tempo Você acaba se sentindo mais confortável Com seu parceiro fazendo essas coisas Mas se ele já tá fazendo isso agora Imagina com o tempo Você imagina em 3 ou 4 anos? Ai meu Deus Vai tacar a p*** na cama isso daí Sem dó alguma Talvez ele esteja esperando Que eu seja outra mãe Pra sair catando as roupas sujas dele E pra aguentar os peidos E os arrotos dele Isso me deixou muito decepcionada Imagina só se ele estiver peidando Com outra mulher Será que ela ia preferir? Acho que não também Tá Apesar que ela Não sei se ela gosta dele né Ou ainda tem aquelas dúvidas O que eu faço? Eu tenho que falar Amor Olha só Isso não é legal Pro nosso relacionamento Pra que ele entenda isso E mude Ou pra que encontre Uma outra solução Sim Eu vou conversar com ele Sobre isso Mais uma pergunta pertinente Já inventaram Alguma coisa Que inibe A fatulência Não só o cheiro Mas o barulho também Ai Que que é isso? Na verdade Passa por um filtro Do nada Cheira Sei lá Uma essência Um perfume diferente Um Carolina Herrera Um Ferrari Black Um Olha só Nossa Champaca Absolute Eu gostei Fica de ideia Pra vocês De empreendimento Quem patentear Esse negócio Fica bilionário Tenho dois filhos Eu preciso de alguém Que seja responsável O Mike É uma pessoa muito boa Mas eu quero ter certeza De que ele tá disposto A mudar o jeito dele Antes dele E comprometer A passar o resto Da minha vida com ele É justíssimo, tá? A queixa dela Se uma pessoa Vai namorar alguém Que seja De certa forma Infantilizado Você prepara Que vai vir mais um filho É uma pessoa Que não consegue Prover nada Que vai dar despesa Pra você E vai te dar Doido de cabeça Não acho que o Mike Seja inútil Mas enfim Infantilizado ele é Decidi conversar com o Mike E falar sobre tudo Que tá me incomodando Tá bem quente Bem quente É Boa hora pra dar um peido Vai Mike Mike Faz o seu Tenho coisas Que quero falar contigo Que não gostam de você A gente pode falar sobre tudo Sua higiene Não se pode tirar a roupa As meias sujas E deixar tudo jogado Por todo lado Certo Eu vou melhorar isso Por você Vou falar pra vocês Eu deixo muita coisa Espalhada pela casa É uma embalagem A xícara Copa e tal São defeito meu Mas roupa É uma coisa que eu saio pegando Em casa Levar pro cesto Ah é? E qual é o plano? A Ana acaba de entrar pro banho Ela deixa as roupas pro chão Normal Porque o cesto fica na lavanderia Já sai catando as roupas E já vai levar pro cesto Isso eu posso falar Que eu não deixo Você sabe o que eu acho De mentira? Olha aí pra você ver Evoluído Mas enfim né A gente só troca Um defeito por outro Me desculpa tá? Não foi a minha intenção Não fico peidando Na frente da Ximena Intencionalmente Aconteceu Não foi a minha intenção É normal Isso acontece Não é intencional De repente Né? Flui É peido fluido Eu fico chateado Que me chame Atenção Pra essas coisas Que são fáceis de mudar Não é tão ruim Quanto ir pra cadeia Ou fugir das crianças Ou matar pessoas Por dinheiro Caramba Que comparação O cara ficou ressentido Mas pois é né Mas e o teu ex Que matava a gente Por dinheiro E o seu ex Chave de cadeia Hein? Ele peida? Bom Eu prefiro peidado Que ir pra cadeia De que a **** Nas pessoas Né? Aí que tá Então eu fico surpreso Em como ela muda De atitude tão rápido Não vou viver Como se fosse sua mãe Tá bom Eu quero tentar melhorar O seu lado Te amo Se você não fizer a sua parte Pra mudar essas pequenas coisas Esse relacionamento Não vai dar certo Já entendi Um erro que muita gente comete Tá? É que quando é Prensado na parede Espera! E não daquele jeito Que vocês tão pensando A pessoa simplesmente Pega defeitos E tenta colocar Em vias de comparação Mas na verdade O seu defeito É seu defeito Tá bom Você tem que lidar com ele Lêis Você precisa assumir A sua culpa Você precisa mesmo Sabia? Não dá pra você comparar E ficar jogando na cara Comparando com o ex dela Aquilo era outro problema Eu não tô falando Que ela tá certa Em várias coisas Eu não tô passando pano pra ela Mas isso é um comportamento Que muita gente tem É de comparar Ah, mas seu ex Era dessa forma Me dou muito melhor Com os meus ex Do que com você Seu ex fazia isso Ele é mais bonito que você Não tem os problemas Sexuais que você tem Por isso que é ex Por que você não continua com ele? Tá bom Você é o atual Eu nem vou responder Então aí Vamos lutar pelo teu lugar Aí, tá bom? Você foi uma menina má Menina má Eu não sabia Que a Ximena Tinha tantas dúvidas Sobre o nosso relacionamento E dói muito ouvir isso Ela devia Me aceitar como eu sou E me ajudar Caraca Que papo Aceitar como eu sou Só porque eu peido A cada 10 minutos É uma maior ajuda Tá? Na hora que eu estiver peidando Tampa o ouvido Tenta tampar De alguma forma Aí, né? Pega um bom ar Joga no ambiente Mas me criticar Pelo fato de eu peidar muito Isso não Você tem que me aceitar Como eu sou A ser melhor Me ajudar a melhorar juntos Que jeito que ajuda Você peidar menos O que é a Lofital? Como que faz pra prender? É uma rolha? Sei lá E mesmo que eu me esforce muito Pra mudar esses meus hábitos Que ela não gosta Ainda me preocupo Que ela possa desistir Por causa dessas coisas pequenas A Lofital Lofital solta Eu achei que prendia Isso me faz pensar Se tá acontecendo Alguma coisa Mais séria De que eu não tenho conhecimento Eu não sei mais o que dizer Falando bem sério Eu entendi o que ele quis dizer Ela simplesmente Guardou tudo isso E verbalizou de uma vez Foi roupa Foi o fato dele arrotar Foi colocando tudo Em um pacote só E soltou de uma vez Em vez de reportar Isso a ele Mas é exatamente isso Que ela tá fazendo agora Eu acho que ela não soube Como falar De fato não soube Galera Ela não fala inglês Vai fazer o que? Tchau Graças Nossa viagem romântica Chegou ao fim Estamos juntos Há pouco mais de uma semana Fiquei surpreso De saber que a Ximena Tem várias reclamações A respeito da minha Higiene pessoal E da minha organização A Ximena tá me culpando Por coisas que não são Tão ruins assim Não é tão ruim assim Você peidar De cinco e cinco E no tal lado da pessoa Que você ama Se arrotar Isso daí é coisa da vida Quem nunca né pessoal Ximena tá sendo aí injusta E ao mesmo tempo Ela é uma pessoa organizada Muito limpa Então eu tô levando isso em conta Mas continua achando Que ela exagerou um pouco Que delícia Que date maravilhoso Pronto Não coloca aí Credo Não pode colocar seu lencinho Cheio de catarro aí Porque o carro não é seu Tenha respeito Dá pra ela guardar pra você? Fatão então Cai certinho assim O ranho em cima do colo dela Assim ó Dá aquela grudada Ela tira assim Fica a marquinha certinha Você tem um saquinho de lixo Por favor Nem imagino como é na sua casa Não desculpa Se eu me casar Não quero um marido Sem modos Não é difícil Aprender a ser asseada Quero conversar com você Sobre o meu déficit De atenção Que afeta a minha concentração E me distrai bastante também Mas ele meteu essa mesmo Eu esqueci de prender Desculpa Viu Rotão Bonaca É isso Ou não faz no menor sentido Galera Não tem nada a ver Pelo amor de Deus Ou desculpa mesmo Se eu estou ofendendo Se eu estou ofendendo alguém Mas pô Eu acho que eu Inclusive tem Mas é sério Não foi eu pessoal Eu não faço isso Eu não faço isso de propósito São só Eu conheço Inclusive pessoas Você tem conversado com a sua ex A Rose Eu não me lembro Mas eu não sei Eu não convivo com as pessoas Eu não sei como que é Galera Eu realmente não sei Eu acho que a pessoa Ela se educa Para fazer as coisas Naquele tempo Não é uma múltipla tarefa É pegar uma roupa Que você acabou de trocar E jogar no cesto Agora se você deixar para depois Eu realmente acredito Que você esquece Não está falando que é assim É muito difícil Depende do grau Talvez o nível dele Seja maior Então pronto Na verdade é só leiguice Da minha parte mesmo Eu não sou perito Em diagnosticar Mas como eu disse Eu se eu deixar Eu esqueço Mas se eu ver alguma coisa No chão Eu pego E levo naquela hora Porque eu realmente vou esquecer Mas como eu disse Isso é a minha cabeça A partir de agora Eu não quero que haja Mais segredos Entre nós Desculpa por Não ter contado Eu estava Eu estava com medo Você não precisa ter medo O que acontece com você Me afeta E o que acontece comigo Te afeta Precisamos ter confiança Para poder levar Esse relacionamento Adiante Se você Se condicionar Algumas coisas E você não perca Sua atenção E tudo mais Você consegue executar Mas eu realmente não sei Eu estou chutando Em relação As tarefas que ele tem O nível Que ele tem de TDAH Às vezes é uma coisa Muito, muito grande Por isso eu peço desculpas aí Te amo muito Não quero te perder E quero que você aprenda A fazer as coisas corretamente Obrigado por me entender Porque a maioria não entende Eu vou te compreender E vou te ajudar Tá bom? Mas olhando pra ele Desde o começo Lembra que eu falei Até mesmo antes Ele falar isso daí Lá no começo Nas primeiras cenas Eu falei Cara, ele tem uma vibe Que dá vontade de abraçar ele Porque ele parece ser muito inocente Ele parece ser muito Precisa de uma ajuda De um apoio De um empurrão Ele é um cara assim Ele é um cara assim